Eu estou aqui Quanta lágrima eu vi você derramar Dizendo que não dava mais Eu só te peço mais uma vez Calma, deixa eu terminar de falar Deixa eu terminar de agir Deixa minha voz te alcançar Eu não acabei, o melhor está por vir No deserto faço água brotar O impossível faço acontecer Mas deixa eu terminar de fazer Não te abandonei, eu estou com você Eu estou aqui Eu não vou embora Mesmo que não sinta, mesmo que não veja Tenha calma Quanta lágrima eu vi você derramar Dizendo que não dava mais Eu só te peço mais uma vez Acalma, deixa eu terminar de falar Deixa eu terminar de agir Deixa minha voz te alcançar Eu não acabei, o melhor está por vir No deserto faço água brotar O impossível faço acontecer Mas deixa eu terminar de fazer Não te abandonei, eu estou com você Eu estou com você Eu estou com você Não te abandonei, eu estou com você 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 Obrigado.